Olha, os bombeiros registraram ontem quatro afogamentos na região. O primeiro foi na praia do Santiago, em São Sebastião. Um homem de 39 anos foi resgatar o filho de sete, que era puxado pela correntez de manhãzinha. Ele conseguiu retirar o filho, mas passou mal e não resistiu. Ainda no litoral, um bebê de um ano e três meses caiu na piscina de uma casa, que havia sido alugada para a temporada. Foi na Praia Grande, em Ubatuba. Ele chegou a ser retirado, recebeu atendimento médico, mas a morte foi confirmada hoje pela manhã. Em Jacareí, outra criança, esta de três anos, também morreu depois de um incidente na piscina de uma casa, no bairro Parque dos Sinos. Por fim, em Taubaté, uma mulher de 30 anos morreu afogada ao entrar na represa do índio. São esses assuntos e essas notícias tristes que a gente repercute agora com o capitão Cafalcio, do Corpo de Bombeiros, que está aqui com a gente em nosso estúdio. Muito gentilmente atendeu o nosso convite. Obrigado, capitão. A gente acabou de noticiar aí quatro acidentes, quatro vítimas fatais, duas delas crianças. São questões diferentes. Eu queria começar falando dessas crianças que caíram em piscinas. Todo ano a questão se repete. Tem como evitar, além de cobrir a piscina, só que no verão você usa todo dia, não vai cobrir. O que fazer, capitão? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Crianças, principalmente, a palavra-chave para cuidar de criança é supervisão constante. As crianças não podem ficar sozinhas em praia, piscina, até mesmo em casa, banheira, porque a criança se afoga muito rápido. O afogamento ocorre de uma maneira muito rápida. Então a piscina tem que ter grade, tem que dar coberta. A criança não pode ter acesso à piscina sozinha. Não confiar em boia, em flutuador e sempre deixar alguém tomando conta. E é importante também que as crianças aprendam a nadar. Caso aconteça de ela cair em algum lugar, ela saber. Mas a supervisão é a principal questão para evitar afogamento de criança. Agora, o senhor me chama a atenção, uma resposta do senhor. Eu falava a questão de boinha, de flutuador. Isso é o que mais tem. Falta criança de quatro, cinco anos, já com boinha, não afunda. Afunda. Os bombeiros, de vez em quando, encontram ocorrências desse tipo? A questão da criança, sempre que a criança não tem a noção, ela confia no equipamento, o pai confia no equipamento, e nem sempre aquele equipamento é um equipamento de segurança. Aquele colete salva-vidas, com um inmetro, aquele que é amarrado, aquilo assim é um equipamento de segurança. Agora, essas boias, esses flutuadores, pode ter um problema, pode sair do braço da criança, pode murchar, pode ter um furo. E a criança pode se soltar também, que a criança está brincando, uma brincadeira entre crianças. Então, a gente fala sempre ter a supervisão do adulto. Não confirmar, não confiar num equipamento desse, que ele é feito para uso de, para recriação somente. Agora, na praia, a gente viu o pai, que infelizmente passou mal, após resgatar, o menino passa bem, de sete anos, na praia do Santiago, ele foi resgatado e o pai acabou morrendo. A criança, pelo jeito, entrou sozinha no mar também. O que fazer? Faz as dicas para o pessoal que está na praia nos acompanhando nesse momento. Bom, toda vez que a pessoa vai entrar na água, a gente tem as orientações de sempre nunca ingerir bebida alcoólica, nunca se alimentar demais antes de entrar na água, não ultrapassar a linha da cintura na água, sempre procurar as praias, as piscinas que têm guarda-vidas, que a pessoa conhece, que estão lá, própria, para olhar aquela placa de orientação, onde tem correnteza, buraco, evitar esse tipo de local. E, principalmente, toda vez que tem uma pessoa se afogando, se possível, é claro, a pessoa não fazer, tentar fazer o resgate é a pessoa que não tem o treinamento para isso. Sempre jogar alguma coisa para que aquela pessoa possa se segurar e flutuar. Então, é claro que na praia é muito difícil, mas quando você tem a possibilidade de jogar algo para a pessoa, mas não tentar salvar sem o treinamento, porque é muito comum de haver o afogamento da pessoa que tenta salvar. Por fim, represa, laguinho, enfim, essas coisas tem na roça, tem na zona rural, toda vez também morre gente, agora uma senhora de 30 anos. Quais os cuidados, capitão? Bom, dois terços dos afogamentos ocorrem em águas doces naturais. Represa, lago, cachoeira, o rio. Por quê? Porque tem correnteza, tem a vegetação submersa, tem pedra, pode ter algum objeto submerso, se chama de enrosco, que a pessoa enrosca. O volume de água, às vezes a pessoa conhece aquela região, mas naquele ano tem um volume de água maior, porque deu uma cheia, deu mais chuva. Pode ter alguma interação com animais. E sempre o socorro e o resgate é muito difícil nessas áreas. Então, é uma área propensa a ter afogamento. Então, a maior parte dos afogamentos são nesse tipo de água. O Corpo de Bombeiros orienta as pessoas não irem para a cachoeira, para o rio, para o lago, porque não são locais seguros e realmente há muitos acidentes, muitos afogamentos nesses locais. Capitão Cafalco, do Corpo de Bombeiros, como agente de plantão o tempo todo, sempre atendendo a população, obrigado pelas dicas e pelas informações para a próxima oportunidade. Estou à disposição, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai agora para o rápido intervalo comercial, com imagens de São José dos Campos, 33 graus, é a zona norte da cidade, a Ponte Maria Peregrina. É uma da tarde, mais uns minutos. Eu volto já já, depois do intervalo, com os destaques finais do Bando Cidade. Até já.